Uma pergunta sincera a todos vocês, será que Shinatsu está sendo injusta com o Hina nesse caso? Saindo com o Taiki pelas costas, enquanto ela sabe que a Hina é apaixonada pelo protagonista? Vamos discutir mais sobre isso no capítulo 50 de Blue Box, agora junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, mais uma vez, com o Blue Box, capítulo número 50, finalmente chegamos no tão sonhado capítulo 50. Eu considero que foi um dos capítulos mais mornos, embora eu tenha gostado dele, porque às vezes a gente precisa dessa transição. Essa transição normalmente não é um capítulo bombástico, não é um capítulo que dá um gancho pra alguma coisa, mas é importante pra gente perceber os sentimentos da própria Shinatsu nesse capítulo. A autora, com certeza, já abordou os sentimentos do Taiki, já abordou os sentimentos da Hina, e por último, ela deixou a Shinatsu ainda para se descobrir, ainda para descobrir os seus sentimentos. Porque embora a gente ainda venha a pensar, pô, ela já tá afim do Taiki, tá na cara, parece que a própria Shinatsu ainda não percebeu. Pelo menos graças a esse capítulo, dá pra entender muito mais como que ela tá pensando, visto que das últimas vezes, nós sempre víamos o balãozinho de pensamento da Hina, nós sempre víamos o balãozinho de sentimentos do Taiki, mas nós nunca tínhamos visto o da Shinatsu. E também chegamos na discussão sobre é injusto ou não o que a Shinatsu tá fazendo. Será que realmente ela tá sendo uma mulher injusta, ela tá sendo uma pessoa injusta com a Hina, porque ela acabou saindo com o Taiki, sabendo que a Hina gostava dele? E bom, gente, nós vamos comentar isso ao decorrer do vídeo, tá? E bom, o capítulo vai começar com uma capa principalmente muito bonita ali, né? Com a Shinatsu de um lado e com a Hina de outro. E a gente vai ver que a Hina tá ensaiando, ela tá se saindo muito bem, decorou ali algumas falas, tava se saindo super bem, ela decorou uma parte muito grande ali do texto. Então ali ela tá dando o seu melhor e o Taiki fica muito feliz com isso, porque ela tá dando ali o seu melhor, ela tá bem, ela não parece uma pessoa que tá chateada, porque provavelmente vai ser abandonada, porque o cara não gosta dela, né? E o Kyo e o Taiki estão conversando ali, discutindo sobre isso, falando pô, a Hina tá indo muito bem e tal, nas coisas. E a gente vê que o Kyo, ele tem três irmãos, né? Eu acho que isso já foi mencionado antes, mas agora fica mais claro pra gente. E também o Kyo, ele faz ali todas as coisas de casa, né? Então ele faz a costura de casa, então ele tá acostumado com essas coisas. Então ele tá fazendo ali as roupas pro teatro que eles vão fazer da Branca de Neve. Então legal a gente saber um pouquinho mais sobre o Kyo, visto que ele é mais um personagem de suporte, né? Ele não aparece tanto quanto a Hina e a Shinatsu, até mesmo com a Nagisa, né? A Nagisa, que é amiga da Shinatsu, aparece muito mais do que o próprio Kyo. Bom, nessa parte do capítulo a gente vai ver que o Taiki tá cuidando de tudo, então todas as coisas que ele tem que arrumar ali, ele tem que arrumar a fita crepe, ele tem que arrumar, sei lá, as carteiras que precisam pra fazer o evento e tudo. Então você vai ver que o cara é muito dedicado, e ele sempre atende todo mundo prontamente. Então ele já vai pra reunião, aí ele vai e ajuda e tal coisa. E umas meninas ali já começam a comentar sobre ele, pô, você viu o Taiki? Pô, ele é mal prestativo, ele sempre tenta ajudar a gente, ele parece ser um cara muito gente boa, não sei o quê. E a Hina fica feliz com isso e não com ciúmes, por quê? Porque ali o Taiki tá sendo reconhecido como alguém legal. E a gente vê no começo do mangá, se vocês forem ver, que o Taiki ele se considera o quê? Abaixo de todos, ele se considera algo muito comum. Mas ali na conversa das meninas, a gente pode perceber que ele tem ali um certo carisma, ele tem ali um chamariz, né? Ele tem alguma coisa que atrai as pessoas, que chama a atenção. Então eu gostei demais dessa parte, né? E aí o Taiki vai lá comprar as fitas e tudo, né? E quando ele vai lá, quem que tá lá? A Shinatsu. E aí os dois começam a conversar, né? O Taiki fala bom dia pra ela, porque eles tiveram esse costume sempre. Só que nesse dia eles também treinaram de manhã. Então como eles treinaram de manhã, tipo, já tinha passado até do meio-dia, então já não era mais bom dia, né? Era boa tarde. Mas o Taiki associou muito o bom dia com a Shinatsu, porque eles acordavam na mesma casa, então, tipo, sempre bom dia, né? A gente percebe cada vez mais que os dois estão sempre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais próximos. E isso vai fazer muito sentido lá no final do capítulo, quando a Shinatsu vai falar que quando ela precisou de ajuda, a primeira pessoa que ela pensou assim, tipo, acho que essa pessoa aqui vai junto comigo, vai me ajudar, foi o Taiki. Então a gente vai vendo que essa distância que eles tinham entre eles, que foi se aproximando, se aproximando, pra ficarem mais próximos, está colaborando pra esse bom clima que eles estão, né? Na verdade seria um clima bom, né? Bom, de toda forma, eles estão lá conversando, trocando uma ideia, aí ela falou, pô, a gente vai fazer um café, e aí as meninas vão se vestir de empregada, papapá, o Taiki já começa a imaginar ela de empregada, mas, ó, se lascou porque ela, como tá sendo representante, não vai fazer nada daquilo. Da mesma forma, o Taiki também tá cuidando de outras coisas, então ele não vai ser o príncipe. E, olha só, a Shinatsu achou que ele ia ser o príncipe. Imagina só se ela não ia ficar com o Taiki de ver o princeso ali, né? O princeso Taiki. Essa parte é bem fofa, mas aí nós vamos ter um embate de Hina e Shinatsu. Não um embate de conversa, mas as duas acabam se encontrando, porque o pessoal da classe foi procurar o Taiki, porque o professor tá chamando ele, e aí fala, pô, Taiki, você precisa de tal coisa? Ah, Shinatsu, você tá aqui, oi, Shinatsu. Então a Hina dá um oi pra Shinatsu, a Shinatsu dá um oi pra ela, poxa, tomara que vá tudo bem lá na sua peça de teatro, tomara que vá tudo bem lá no seu café. Elas trocam olhares, você percebe que a Shinatsu fica mais de olho, percebendo mais as coisas, enquanto a gente vê que a Hina já não se importa tanto. Por quê? Porque a Hina, ela tá bem consciente de onde ela está, qual o limite que ela não pode ultrapassar, por exemplo, e coisa e tal. Ela não sente ciúmes da Shinatsu, pelo menos não até esse momento. Só que a Shinatsu fica de olho e ela ainda vai pensar e refletir sobre isso. Porque depois disso, ela tá lá na casa dela, ou a mãe dela fala que o banho tá pronto, não sei o quê, só que ela tá assistindo um drama. E aí nesse drama, né, que ela tá assistindo, tem uma mulher que gosta de um cara, e amiga dela, né, ou pelo menos uma pessoa conhecida, que trabalha com esse cara que ela gosta, ela sai direto com ele pra viagens e tudo. E parece que essa mulher é a gerente dele, então ela deve ser a chefe dele. Então quando ela fala que tem que sair pra viajar, pra viagem de negócios, ela tem que ir, né. Então ela vai junto com ele, e aí a mulher fala, pô, mano, você não tá levando em consideração os meus sentimentos, amiga. Porque, assim, você tá saindo com um cara, e você sabe que eu gosto dele, e eu acho que você tá se fazendo de sonsa, porque você tá saindo com ele direto e tudo mais, não sei o quê. E aí a mãe da Shinatsu fala, pô, mano, essa daí é uma mulher injusta, essa daí é uma mulher meio que trapaceira, sabe. Porque ela não tá sendo reservada, ela não tá sendo prudente, ela tá sabendo que a menina gosta do cara, né, do amigo lá e tal, e ela continua saindo com ele de propósito, porque eu aposto que ela tá planejando tudo na cabeça dela, ou então pelo menos ela gosta de estar ao lado dele, mas ainda não sabe se gosta dele, e aí meio que ela fica naquele empaca-rolê, né, ela empaca o romance que poderia surgir da amiga dela com um rapaz. E aí nisso ela pergunta se a Shinatsu concorda com isso, aí a Shinatsu, pô, é verdade, né, e tal, né, fala que é verdade. E aí a Shinatsu no banho começa a refletir, 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 e tem umas partes fofinhas dela brincando ali com o patinho, né. E é legal que ela começou a pensar assim, pô, meu, eu tô meio que empacando a Hina e o Taiki, né, porque ela não fala que gosta do Taiki, então, tipo, ela ainda não deve ter a noção de que ela gosta do Taiki, ela ainda não sacou isso, mesmo sabendo que o Taiki é a pessoa que ela primeiro procurou pra ter algum tipo de suporte pra ajudar ela num momento difícil. Então ela ainda não teve essa noção, então eu acredito que a Shinatsu, não, ela não saiba que o Taiki gosta dela. E também não sabe que ela gosta dele. Então aí, nesse ponto, ela meio que tá realmente empacando a situação dos dois, porque ali nós temos a Hina que gosta do Taiki. O Taiki pode até dar uma chance pra Hina, só que a Shinatsu fica nesse meio termo, a Shinatsu não sabe se gosta, se não gosta, e o Taiki também não falou, né, então também é culpa dele, acho que isso a mãe da Shinatsu deveria ter falado ali naquele momento, não é tudo só as mulheres ali que têm algum problema no negócio, que é culpa delas e o cara tá isento de tudo. O cara também tem que mostrar uma atitude de tipo, ah, gosto da tal pessoa, ou não, gosto de tal pessoa. Então a mesma coisa acontece ali, e a Shinatsu fica nessa, putz, eu tô atrapalhando, mas, poxa, eles nem tão saindo ainda, né, então não tem problema. Mas, poxa, o Taiki foi a única pessoa que eu pude contar, que eu quis ajuda, assim. Então, ela fica nessa dúvida, o Taiki termina o capítulo pensando, pô, ligo pra ela ou não ligo? Acho que ele vai ligar no próximo capítulo. E ali terminamos o capítulo de Blue Box. Mas aqui vai a reflexão. Vocês realmente acham que a Shinatsu tá sendo injusta? Vocês acham que ela, ah, ela tem que tomar uma atitude logo de cara, então? Porque com certeza demonstrou nesse capítulo que ela não tem noção dos seus sentimentos. Ela não sabe se ela realmente gosta do Taiki. Embora nós, como leitores, saibamos de alguma coisa, porque somos leitores e não estamos inseridos, não estamos dentro da história, estamos apenas observando, é fácil pra gente falar, vai, Shinatsu, se confessa logo de uma vez. Mas ela ainda não se tocou dos sentimentos. Às vezes demora, de pessoa pra pessoa. Eu, uma vez, eu gostei muito de uma menina. E até eu notar que eu gostava da menina, a menina começou a namorar com outro cara e depois passou uma ocota, pra aí eu perceber que eu realmente gostava dela. Entendeu? Então, às vezes demora. Não é simples assim, ah, com certeza você gosta. A pessoa, às vezes, não tem essa noção. Então, consegui entender muito bem a Shinatsu nesse momento, embora tá faltando aquele tchum, né? Tá faltando uma Karen ali, dando um empurrãozinho nela, talvez pra ela poder perceber os próprios sentimentos. Porque a Shinatsu ainda deixa o negócio assim, o coração meio fechadinho pra isso e ela não quer se abrir totalmente. Mas, aos poucos, a gente vai vendo que a autora já colocou balões nos pensamentos dela, mostrando pra gente que, sim, a Shinatsu agora tá amadurecendo. Então, agora a gente vai ver a evolução da Shinatsu como personagem. Assim como a gente viu um pouco do Taiki, assim como a gente viu muito da Hina. E agora, só falta a Shinatsu, que é pra fechar o nosso triângulo amoroso. E, bom, gente, eu acredito que não é injusto, sabe, o que a Shinatsu tá fazendo. Embora, até certo ponto, eu também não acho que é, tipo, muito saudável você brigar com o amigo porque o amigo gosta da pessoa que você também gosta, sabe? A gente não escolhe de quem a gente gosta. Então, é um negócio que tem que ser conversado, vai de amigo pra amigo, se vocês são amigos de verdade. E eu acredito, sinceramente falando, que se, por exemplo, eu gosto da mesma pessoa que o meu amigo, e ela também gosta de mim, por exemplo, né? Só que eu sei que o meu amigo gosta dela. E aí eu vou, entre aspas, magoar ele. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que os dois conversando, por exemplo, os dois amigos, conversando e falando, pô, mano, eu gosto dela, velho. Acho que eu vou namorar com ela e tal. Os dois se resolvendo assim, pra não ficar numa amizade, um clima meio ruim, seria muito melhor do que, ah, os dois amigos, não, nós não vamos se interessar mais por essa mulher. A gente vai largar ela de lado, não importa se ela gosta de mim também. Eu acho isso meio idiotice, sabe? Então eu acho que é mais fácil, assim, a gente tá num relacionamento, assim, com o nosso amigo e tal, e pegar, e a gente gosta da mesma pessoa, que se algum dos dois tem chance, por exemplo, de ficar com a menina, porque a menina gosta dele também, cara, eu não vejo nada demais. Então, se acontecesse comigo, por exemplo, a menina gostasse do meu amigo, mano, eu só ia falar, vai fundo. Se ela não gosta de mim, velho, tenta você. Se ela gosta de você, cara, show de bola, eu vou estar feliz porque você está feliz. Eu acho que devia ser muito assim. Eu entrei numa discussão esses dias com o pessoal do Discord sobre isso, e o pessoal, tipo, divergiram ali das opiniões e tal, normal, mas esse é o modo que eu acredito. Gostaria de saber o de vocês também, se vocês puderem comentar aí, tá? Sei que é bem íntimo, mas eu me abri aqui, né? Vai que vocês se abrem também. De toda forma, mano, o Jô tá vazando, até uma próxima, vamos aguardar o próximo capítulo de Blue Box, que com certeza, eu tenho toda certeza que o Taiki vai ligar pra Shinatsu, ou Shinatsu vai ficar meio balançada, e talvez no próximo capítulo ela já comece a... Hum, eu acho que eu tô gostando dele. E aí vai ser bom, vai ser bom se isso acontecer, né? Mas o Jô tá indo nessa, até uma próxima, fui, valeu! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau, tchau!